E aqui adiantado pra vocês, foi apreendida uma quantidade grande de joias com esse empresário que foi assassinado. E agora a gente vai trazer então a lista dessas joias que foram apreendidas pela polícia. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma mala com joias com a namorada de Antônio Vinícius Gritzbach, que foi executado no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última sexta-feira. Uma das testemunhas contou à polícia que estava prestes a entrar no veículo Chevrolet Trailblazer quando o ataque começou. No carro estavam policiais militares responsáveis pela escolta do empresário, além da namorada e o sobrinho da vítima. A escolta da vítima era realizada por mais um veículo, um Volkswagen Amarok. De acordo com os policiais, essa escolta não chegou a tempo na área de desembarque, porque houve problema mecânico, como a gente já explicou aqui para vocês. Agentes da Polícia Civil interceptaram o Chevrolet Trailblazer, que deixou o local após o tiroteio e realizou apreensões. Entre os itens apreendidos, vejam só, está uma mala com peças de luxo relacionada à namorada do empresário, uma mulher de 29 anos. A polícia acredita que as joias eram da vítima. Os 11 anéis, 10 pares de brincos, 6 pulseiras, 3 colares foram encontrados com certificados de marcas famosas, como Vivara, Cartier SA, Bulgari, além de um registro do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos e BGM. E então, o portal da CNN traz essa lista completa dessas joias que eu vou detalhar agora para vocês. Dois anéis de metal prateado com pedraria, dois anéis de metal prateado com pedraria em forma de coroa, dois anéis de metal prateado com pedras esverdeadas em formato de coração, um anel de metal prateado com pedraria e uma pedra esverdeada central em forma de pingo, um anel de metal prateado com pedraria e pedra esverdeada central em forma de pingo, um anel de metal prateado com seis pedrinhas esverdeadas e pedra prateada central, duas pulseiras de metal prateado com pingente de mini cadeado, uma pulseira de metal prateado com pedrarias, duas pulseiras de metal prateado com pedras esverdeadas e prateadas, uma pulseira de metal dourado. A lista é bem grande, você pode conferir tudo no canal da CNN, também, por exemplo, outros itens, um par de argolas pequenas de metal dourado com pedraria e também uma pedrinha azulada. A polícia busca esclarecer a relação das joias com o evento que levou esse empresário à morte. Outra informação importante para compreender esse caso aí, que está chamando a atenção de todo o país e que, claro, vai demandar muita inteligência e muita investigação.